Atenção, 46º Batalhão! Batalhão, sentido! Para o lançamento da Operação Férias Segura 2021! Fora de forma! Marcha! O Tenente Coronel Caixeta, ele que é comandante do 46º Batalhão, dá detalhes desse início da Operação Férias Seguras 2020. Bom dia, Tenente Coronel! Bom dia, bom dia a todos os ouvintes! Bom, a Polícia Militar de Minas Gerais, em todo o Estado, programou para o ano de 2021, para janeiro de 2021, a Operação Férias Seguras. Encerrando agora a Operação Natalina, em dezembro, no dia 31 de dezembro, a gente já inicia imediatamente essa Operação Férias Seguras em todo o Estado de Minas Gerais, potencializando o policiamento preventivo em todos os municípios, que na área do quadragesto desse batalhão, em seus 10 municípios, não será diferente. Nós vamos utilizar policiais do setor administrativo, tanto do batalhão quanto das companhias operacionais, para reforçar esse policiamento preventivo em todas as ruas da nossa cidade, de forma a evitar a ocorrência de delitos, já que esse período é um período onde há um maior número de pessoas de férias, maior número de pessoas viajando, às vezes as residências ficam fechadas, normalmente janeiro tende a ter um número maior de registros de furtos, principalmente no interior de residências, Então, nós vamos fazer esse policiamento preventivo para evitar a ocorrência desses delitos. Aproveitamos também a oportunidade, já que nós temos várias redes de proteção preventivas em nossos municípios, que foram fortalecidas durante o ano de 2020, para que as pessoas continuem participando, colaborando de forma preventiva, ou seja, antecipada a ocorrência do delito. Não espere ocorrer o delito para acionar a polícia, sempre que perceberem a presença de alguma pessoa em atitude suspeita, alguma pessoa que é estranha aquela localidade ali, que acione a polícia militar, para que a polícia possa fazer a abordagem, a verificação, e dissuadir aquele indivíduo, se ele tiver com a intenção de cometer algum delito, dissuadi-lo de cometer esse delito. Algumas vezes ocorre o delito, depois que ocorre as pessoas, Ah, eu vi essa pessoa que estava em atitude suspeita, mas não acionei a polícia. Então pedimos que acionem de forma preventiva, antecipada, para que a polícia possa fazer a abordagem e essa verificação. Uma dica importante também é que toda pessoa for sair de casa, for deixar a casa fechada, converse com o vizinho que é de sua confiança e que vai ficar em casa, para que ele fique mais atento a qualquer movimentação estranha, a qualquer barulho, para realmente acionar a polícia, porque nós temos alguns casos, inclusive, de, após a ocorrência do delito, o vizinho, ah, escutei um barulho aí, mas não verifiquei, não acionei a polícia, às vezes porque não estava com a atenção voltada para essa finalidade. Então essa participação é muito importante para que juntos, né, nós possamos realmente ter uma prevenção efetiva e um ambiente mais seguro. Tenente Coronel, esse acionamento para a polícia militar com o sistema de olho vivo ajuda a combater mais rápido o crime? Certamente que sim, né, sempre que a polícia é acionada para alguma situação anormal, se tem uma câmara do olho vivo próximo, ela já é direcionada para aquele local onde foi indicado pelo cidadão que está fazendo a denúncia até a chegada da viatura e isso tem potencializado as nossas ações preventivas, porque às vezes até a chegada da viatura aquele cidadão sai do local, às vezes ele está utilizando algum carro e as câmaras do olho vivo ajudam a identificar o carro, a placa, o veículo que está sendo usado e até mesmo a pessoa, então fica tudo registrado, indica para que lado que a pessoa foi, para que a viatura possa conseguir fazer a abordagem e isso tem sido muito efetivo aqui em patrocínio com o olho vivo. A operação Férias Seguras que dá início hoje, dia 30 de dezembro, ela será até que dia? A operação ela vai estender durante todo o período do mês de janeiro de 2021, encerrando o dia 31 de janeiro. Nós já estamos já pensando outras operações, né.